Depois da reforma administrativa anunciada pela presidenta Dilma Rousseff, quatro novos ministros assumiram hoje as atribuições das pastas. Helder Barbalho, na Secretaria de Portos, Marcelo Castro, no Ministério da Saúde, Miguel Rosseto, no Ministério do Trabalho e da Previdência Social, e André Figueiredo, nas comunicações. Com as mudanças, o Ministério do Trabalho e da Previdência Social passaram a ser um só. O titular é Miguel Rosseto, que antes comandava o Ministério do Desenvolvimento Agrário. Ao assumir a nova pasta, Rosseto defendeu o diálogo para a geração de emprego e renda. Vamos trabalhar muito para oferecermos alternativas de geração de emprego e trabalho para o nosso país. Vamos buscar políticas que eliminem isso que não queremos, que é a desigualdade da renda para mulheres e negros no nosso país. A juventude brasileira é uma juventude trabalhadora, portanto, vamos olhar com atenção, escutarmos a juventude brasileira, criarmos, portanto, apoiarmos todas as iniciativas e apresentarmos iniciativas para crescimento econômico e geração de emprego e trabalho. Miguel Rosseto também defendeu a importância da aprovação da CPMF no Congresso Nacional para garantir a sustentabilidade da Previdência Social. Nós encaminhamos a CPMF como mais um instrumento fundamental para o financiamento de curto prazo da Previdência Social. Esperamos uma aprovação rápida da CPMF, de tal forma que nós possamos ampliar a sustentabilidade da Previdência ao mesmo tempo em que nós, numa relação de diálogo com as centrais sindicais, setores empresários, o Congresso Nacional, a sociedade brasileira, possamos aperfeiçoar o sistema previdenciário brasileiro. No Ministério da Saúde, no lugar de Arthur Quioro, entrou Marcelo Castro, deputado federal do PMDB do Piauí. Castro defendeu mais recursos para a saúde. Juntos, Estado e sociedade, devemos discutir abertamente os custos da saúde e as formas de sua melhoria, tanto no combate dos desperdícios como no aumento das suas receitas. São duas frentes que devem e podem ser atacadas conjuntamente, sem que uma seja excludente da outra, a melhoria do financiamento e da gestão pública. Todos devemos nos comprometer num pacto social de que é preciso ter novas fontes permanentes de financiamento da saúde para garantir a melhoria de seus serviços. Assim, não haverá crises constantes no seu financiamento. No Ministério das Comunicações, assumiu André Figueiredo, que era líder do PDT na Câmara. Ele defendeu a ampliação do acesso à internet de banda larga. A inclusão digital tem que ser a prioridade. Aliás, a presidenta Dilma deixou isso muito claro. Nós temos que ampliar, através do Plano Nacional de Banda Larga, o acesso de milhões de brasileiros, especialmente nas regiões mais longínquas. Não podemos nos furtar a tornar o Brasil menos desigual em relação à inclusão digital. Hélder Barbalho assumiu as atribuições do Ministério dos Portos. O novo ministro destacou que dará continuidade ao trabalho deixado pelo ex-ministro Edinho Araújo. Boa parte das ações que devemos fazer já estão previstas nos diversos planos e programas desta pasta. Ou seja, agora, mais do que nunca, temos que dar continuidade ao trabalho realizado. Fazer mais com o que temos, como lembrou nossa presidenta. Aqui, estaremos sempre de portas abertas para todos do setor. Vamos continuar construindo juntos a trajetória de crescimento deste segmento.